Música O sol nem nasceu e nós já estamos partindo para outra Hoje vai eu, o Damião Qual que é o nome do senhor mesmo? O nome dele? Qual que é o teu nome? É o Adervaldo Da onde o senhor é? Eu sou da Paraíba O paraibano aqui, representando aqui com nós hoje Fazer uma pescaria Já está animado, logo cedo aqui Mandar um abraço para todo mundo da Paraíba Que acompanha o canal, que assiste os vídeos Estou aqui pedido em Mato Grosso Na divisa do Mato Grosso do Sul Daqui a pouco eu estou aí Daqui a pouquinho, ano que vem só Hoje é 23 de dezembro Só o ano que vem ele vai embora agora Nós vamos pegar Hoje nós vamos atrás do que pegar Tucuna, Traíra, vai soltar Mas Tucunareva, vai pro óleo Acompanha com nós Vai lá do meu amigo Vai lá do meu amigo Vai lá do segundo lá Vai dizer Bora, Papai Lula Bom dia, bom dia E aí, Devaldo Devaldo, gostou do rastro da onça aí, Devaldo? Gostei Bichona vem aqui comer A bicha é bonita Olha aqui o rastinho da bichona Olha aqui A patona da bicha A bicha é bonita Está ficando manso aqui no acampamento Está ficando manso Está começando a vir Estou tratando da bichinha aqui A tamanho da pata da bicha Dessa madrugada Eu vou estar chamando a bichona aqui Coisa linda Olha o tamanho das patas dela A bichona é grande Comprida É isso aí, moçada Capricha Debaixo tem um pau Não deixa ele afundar muito debaixo do barco Já foi, ele foi lá no pau Essa vara é muito mole Essa vara é ruim de dominar eles Aê Damião Na varona Leva o passaguá no bicho Deixa eu puxar a vara pra cá Essa vara é muito mole Tem que pôr a linha mais curta Tá muito mole essas varas Viu Damião Já foi lá na corda Vai acabar escapando Pelo amor de Deus Passa nele Passa nele primeiro Depois você puxa Ai Damião Ai Damião Tá no olho Dami, aí pega mesmo Essa vara aí é muito mole Tá vendo o trabalho mais tirado ali Olha que amarelão bonito Que lindo Glória a Deus Ô Glória Aí Dami, mostra o bicho aí Aí Damião Aí Damião Aí Damião Aí Damião Que lindo Não tem boquinha não Tá bom Não tem boquinha não A mãe tá brilhando Ele tem trazido o fogãozinho pra nós ir fritando aqui né Escapou Escapou? 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 Ah Humm Olha que delícia frita Ó a filada mãe Cuidado, cuidado Vira a vara aí Mordei minha linha não Sua égua velha Vou soltar você O vento não deu Ah 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 Aí ó Aí ó Não dá nada Piranha deve ser, puxou muito forte Ah É Da Ó Ó Ó Ó É É É Aí gente, aqui é uma nossa, é bonito, aqui é com nós, aqui pega mesmo, né Damião? Não tem boquinha não, aqui é campeão Damião e Sanderval, Sanderval. Ô louco, ô louco, ô louco Tucuna, Tucuna, não é possível, brigou muito, ô doida, se for piranha grande véi, aí ó, é Tucuna lá, pegou. Tucuna, é, Tucuna bonita lá, tucuna bonita, aí garota, aí ó, aí tio, chegou o Cardu meu, falei, chegou, aproveita aí, aproveita Damião. Já viu? Não é não, é Tucuna, é Tucuna, é tucunarela, bonita lá, e o outro é irmão desse, ó. É piranha, é piranha. Será? É, tô vendo que é a piranha da puta. É piranha bonita. Tocuna bonita, ó, aí amarela, não tem pra ninguém, hein? Show de bola, show de bola, aí. Aí ó, você vai lá pra Paraíba. Vai lá pra Paraíba. Vai lá pro seu Manuel lá na Paraíba. É o Divaldo lá da Paraíba. Abre o corroi aí pra nós pegar mais. Briga mesmo, é. Ô, ô, ô. Briga mesmo, varona. Briga mesmo, varona. Não, ele vem mesmo, joga camarão, ele vem mesmo, velho. Pega, Dami. Pega, peraí, Dami, que eu vou trazer aí. Peraí, Dami. Tá no saco! Ah, Damião! É bonito. Aqui é com nós, velho. Aqui pega mesmo, né, Damião? Não tem boquinha, não. Aqui é capial Damião e o Aderval. Aderval? Êêêê. Adervaldo? É. Ó, esse. É bonito. Tem que ter isso que eu mais não. Mil. Tem que ter essa noite. Tem, tem. Tem que ter essa noite. É, ô, amarelão, é, Damião. Aqui pega mesmo, velho. Vem no beicinho do beijo. Tem boquinha. Ó, 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 ó. Vira aí a grande, acho que é. Ah, eu acho que se for piranha é muito grande, né? Mas tá dando cabeçada. Hã? Cortar um anzolinho miudinho. Pegou na beiradinha da boca, tá bom. Ó, vai briga, hein? Ó, não é não. Tucuna, tucuna, tucuna bão. Tucuna. Aqui, ó. Tucuna, moço. Olha aí que eles moram aqui. Na beiradinha da boca, moço. Ai, 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 ai. No beicinho. Tá no olho, Damião. Tá no olho, Damião. Ó o tamanho da criança. Ó o tamanho da criança, velho. Ó o tamanho da criança. Aí, rapaz, aqui é capiau, rapaz. Que pega mesmo. Que não tem boca não, rapaz. Aqui é capiau, rapaz. Aqui pega mesmo. Ixi, já com dá. Ó. Olha que bonita. Hã? Ó. Isso é bom de comer, hein, né? Tirou o filé antes de ontem. Eu fiz frito pros turistas ali. Nossa, isso é bom. Nossa, rapaz. Ó como é que mija. Igual gente grande, ó. Ó, ela tem dente, velho. Olha que pedra. Ai. Chamar seu primo, Tucuna. Igual que você faz aquele negócio aqui, ó. Aí, daí que eu amarro pra você. Eu vou ensinar pra você, mas eu aprendi com um cara que pesca piauçu, velho. Palinha não... E é isso aí, galera. É isso aí. Bom, viu aí? Pescariazinha de Tucunaré. Vara de mão, não tem pra ninguém, né? Show de bola. Divertido pra caramba. Paisagem aqui maravilhosa. Dá uma olhada, ó. Pescadorzada pescando ali em volta. Olha que rio maravilhoso. Tem pra ninguém, né? Show de bola. Quer vir pescar comigo aqui? Conhecer o rio Paranazão? Comer um peixe frito aí na beirinha do rio, ó. Entra em contato aí. Dá o telefone aqui. Chama o capiá no zap aí, né? Vai combinar, vai armar uma agenda pra você aí. Vai ser bem recebido. Vai ficar lá no meu rancho. Tem hospedagem pra você, pra sua família, seus amigos. Beleza? Chama o zapiá. É isso aí. A pescariazinha da manhã, ó. Das sete às nove da manhã. Sortamos uns pequenos aí. Trouxemos só uns quatro aí pro almoço, né? O tio tá aqui lá de São Paulo. Vai comer um peixinho frito, né, seu Adevalo? Vamos, vamos. Gostou da pescaria? Adorei. Passei, foi maravilhoso? Gostou, foi pouco. É, aí sim, hein? Show de boa! É isso aí. É isso aí, galera. Viu isso aí? Vem aqui pescar o Toconarezinho. Gostei essa maravilha aqui. Tchau, obrigada. Deixa eu fazer um retrato aí, peraí. Eu vou fazer uma foto agora. Tchau, 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 tchau.